Oi, meus amores, tudo bem? Olha a fofura que eu trouxe pra vocês hoje. É um enfeite pra vasos de cactos ou suculentas. Olha que lindo. E vocês podem adaptar pra enfeite de chimarrão também. Basta tirar alguns dos elementos, aí vai ficar menorzinho. E essa frase aqui, ó, inspire amor, inspire gratidão, ela faz parte do kit presente do Compre e Ganho do Ateliê Bia Craval, que tá acontecendo agora, né, do dia 13 ao dia 16 de outubro de 2020, nas compras acima de 50 reais, fora o valor do frete em nosso site. Use o cupom PRESENTE. Isso mesmo. Lá no campo onde tá escrito cupom, desconto, você vai escrever o quê? PRESENTE. E aí você vai receber junto com a sua compra esses dois presentes. Esse cortador de regador de 6 centímetros e essa textura que eu usei aqui. Pra você fazer fofuras assim, ó. Que coisa melhor? Além de ganhar presente, comprar seus produtos queridinhos, você ainda lucrar com seus presentes, é isso mesmo. Porque tem vídeo de passo a passo, tá? Então fica de olho aqui, ó. Já tem vídeo com esse regador e agora com essa frase. Então você vai lucrar com os seus presentes. Então vem comigo. Já gostou da ideia? Deixa seu like, se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa família. Agora bora lá aprender a fazer essa fofura. Bora, meus amores, aprender a fazer esse enfeite de vasos de cactos ou suculentas, ó. A gente vai usar a textura do kit presente, que vem esse regadorzinho também de 6 centímetros, que é do Compre e Ganho do Ateliê Bia Craval. Já já eu falo sobre isso, tá? Vamos colocar duas texturas também da minha coleção do ladinho. Rego a niveladora de 3 milímetros em cima pra ficar mais fácil. Passa o rolo, massa, em cima da textura. Eu apliquei óleo mágico na minha textura, tá? E tira, ó. Aí você arruma certinho, acomoda. Eu vou colocar ali na traseirinha da minha textura, que eu já tenho aqui. Vou pegar o cortador de babado P da Blue Star, o terceiro do kit, tá? Acho que ele tem 5 centímetros. E corta. Você pode usar o cortador que você quiser. E separa, deixa você cá. Vou pegar o óleo mágico, vou aplicar no meu molde de cogumelos. Esse é o molde de cogumelos da minha coleção, que é o achatadinho. E tem também aquele arredondadinho 3D, tá? O óleo mágico, esse é do meu ateliê, gente. Ele não danifica os moldes nem as texturas. Vocês podem usar tranquilamente. Eu vou fazer um cogumelo de cada, tá? E aí, depois vocês podem escolher qual cogumelo vocês querem. Todos ficam fofos. A massa que eu tô usando aí é a massa de bisco e bia craval tingida com corante da Saramanil Rosa, da linha Unicórnio. Fiz um de cada. E aí, eu marco a parte de baixo de todos eles, assim, deixando mais fofo. E vou fazer a parte de marcar o buraquinho ali pra encaixar a parte de baixo, tá? Do cogumelo. A parte de baixo, eu tô fazendo com a massa tingida com corante da Saramanil Azul Bebê Pó, tá? É o mesmo corante que eu usei pra tingir a massa que a gente fez agora a parte da frase, tá? Que a frase, por sinal, é linda. Que é inspire amor, expire gratidão. Gente, ó, tira um de cada, aí você passa a colinha branca e cola. O compre ganho, gente, é do dia 13 ao dia 16 de outubro, agora de 2020, tá? Nas compras acima de 50 reais, fora o valor do frete, use o cupom de desconto presente. O cupom de desconto, neste caso, ele não vai estar te dando desconto, ele vai te dar, vai te estar dando dois, vai estar dando dois presentes. Isso mesmo, um cortador de regador de 6 centímetros e essa textura de frase super fofa. Então, aproveita. Ó, feito isso, vou fazer bolinhas brancas e vou apertar direto na massa. Eu não faço bolinhas e aperto antes. Reparem, faço a bolinha, posiciono em cima da peça e aí eu achato. Você pode passar um pouquinho de água ali nessa peça pra dar uma umedecidinha e aí aperta. Vamos fazer florzinhas agora. Eu vou usar o cortador, o cortador, desculpa, o ejetor, ejetor W Star de Miozotes. Pode ser o segundo ou o terceiro do kit, tá? Corta e aperta, ó. Corto e aperto. E aí eu sobreponho um em cima do outro, mas eu coloco as pétalas da de cima no intervalo da de baixo. Deu pra entender, né? A pétalas de cima no intervalo da de baixo e marco o meio com o pincel modelador da Condor. Gente, tudo isso que eu tô usando no meu vídeo vocês encontram no meu site, ó. Eu faço várias, de várias cores, deixo tudo secado. Vocês encontram tudinho no meu site que tá passando aí embaixo pra vocês. Vamos fazer girassol? Já ensinei vocês a fazerem girassol, mas vamos lá de novo. Abro a massa fininha, 2 a 3 milímetros. Coloco o cortador de girassol, passo na esponjinha umedecida com óleo e paixão. Aperto na massa, né? Posiciono, aperto o marcador e depois eu corto. É exatamente isso. Primeiro você marca, daí você corta. E aí sai assim, ó. Aí passa a mão pra tirar qualquer quininha. Sempre que vocês forem usar cortadores, usem a esponjinha umedecida com óleo e paixão. Facilita vocês tirarem as suas peças, tá? Aí vocês vão tirar 2. Ó, eu deixo secar pra ficar mais arredondadinho em cima de tampinhas de refrigerante. Tem gente que usa caixinha de ovos, sabe? Eu uso a tampinha de refrigerante, que eu prefiro. Mas na caixinha de ovo também dá certo. Vocês vão fazer isso duas vezes. E aí vão posicionar uma em cima da outra. Igual a florzinha, no intervalo entre aonde ficou o meio da pétala, você coloca a de cima. Aí fica um sim e um não. Certo? Ó, tá vendo? Um sim e um não. Aí você dá movimento nas pétalas. Não aperte as pétalas, senão elas grudam, tá? Marca o meio com um boleador. Aqueles boleadores grandes da Bluestar. Toda a linha da Bluestar nós temos a venda no nosso site também. E ó, dou uma mexidinha nas pétalas, colocando uma pra cima, uma pra baixo. Deixo secar em cima da tampinha de refri. Vou fazer uma bolinha de massa siena. Do tamanho ali, ó, do miolo do meu cortador. Achato levemente, principalmente os cantos, pra ficar mais arredondado, mais meia lua. E venho com a esteca e marco. Na horizontal e na vertical. Essa esteca que eu tô usando é da minha linha de ferramentas de inox. Que tem um corte bem preciso. Se você não tiver, você pode usar uma faquinha que tem um corte bem legal. Aí corta... Corta não, marca todinho ele. E aí você vai colar na sua peça. Porém, o girassol tem que tá seco. Pra você colar o miolo. Porque senão você amassa ele todinho, tá? Eu já tenho um seco aqui, ó. Já tenho um ressecadinho aqui. De mais ou menos 24 horas. E aí eu vou posicionar no meio. Você pode passar colinha ou água. Tá? E deixa secar de novo. Gente, estando tudo seco. Vamos pegar a tinta acrílica branca. O pincel da Condor 423 número 0 ou 00. Tiro todo o excesso na bandejinha. E também na toalha de papel. Pincel seco, tá? E vou só fazer uma sombra seca. Ele acaba manchando um pouquinho ali a parte siena. Mas não tem problema. Kit outono de pó mágico do Emerson. A gente também tem toda a linha do Emerson. A venda em nosso site. Vou pegar esse mais laranja. Com o pincel chanfrado seco. E vou aplicar ali, ó. Entre o miolo e as pétalas, tá? E também entre as pétalas. Pra dar profundidade. Olha que lindo que fica. Não se preocupa. Depois que a sua peça estiver montada. Totalmente seca. Você dá um jato de verniz spray fosco. Que segura tudo isso. E não vai desbotar nem nada, tá? Ó. Aplicou. Olha que lindo que fica. Separa. Vamos pegar cola permanente. Que a gente usa pra fazer flocage. Vou pegar um pedaço de arame de mais ou menos 20 centímetros. Pra peça que eu tô fazendo, tá? Você vai ver aí na sua peça. Lembrando que aqui é só uma sugestão. Vai aplicar nele todo. E vai deixar secar. Porque depois que essa cola seca, ela vira um adesivo. Se você tiver fita floral. Você pode aplicar a fita floral. Aí não precisa aplicar a cola, tá? Porque a fita floral já cola. Como eu não tenho. Eu vou fazer com barbante. Apliquei a cola. Eu vou deixar ali secar. Tá? Enquanto isso, minha peça já tá seca, né? Da minha frase. Vou pegar a tinta acrílica azul caribe. Você pode pegar também a azucáutra. Enfim, o tom que você quiser. E vou fazer a mesma técnica que a gente fez com a tinta branca na flor. Tirou todo o excesso da tinta, né? Na bandejinha e na toalha de papel. E vou passar em cima das letras e nas pontas. Deixo secar. Vou repetir o mesmo processo com a tinta branca. Com outro pincel. Do mesmo modelo, mas outro pincel. Os pincéis têm que estar secos, tá? E aí, eu vou vir com a tinta branca. Realçando mais as letras dessa vez, ó. E as quininhas. Mas tirem todo o excesso. Tanto na bandejinha, quanto no papel. Pra não ficar riscos de tinta. Não é isso que a gente quer. Isso é bem legal pra quem não sabe. Sombrear com pincel chanfrado. Super facilita a vida, tá? É uma dica, uma técnica aí que super facilita. Pegar a caneta de giz líquido. Aperta ela na mesa, gente. Aperta mesmo. A ponta tem que entrar pra dentro. E aí, ela vai sair toda suja com a tinta. Tira o excesso até pra não borrar tudo. E vem e aplica em cima das letras, ó. Aplica todíssima das letras. E olha que fofo que fica. Super realça, né? A gente tem tudo isso à venda lá no nosso site. Que tá passando aí embaixo pra vocês. Não esqueça do Compre Gande, gente. Aproveita. Somente do dia 13 ao dia 16, tá? Vou pegar a tinta rosa. Vou... Como as florzinhas já estão secas. Mesmo esqueminha. Só no miolinho. Tiro todo o excesso. No papel, na bandejinha. Faço só no miolinho. Você vai fazer isso com todas as cores de todas as florzinhas que você quiser. Separa. Já vou fazer a mesma coisa no passarinho. Gente, eu não vou ensinar a fazer esse passarinho. Porque a gente já tem vídeo dele aqui, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Aqui embaixo. Já secou o meu arame. Como você sabe que secou? Bate a mão. Ele não pode sair sujo no seu dedo. Ele tem que tá só um adesivo. Vamos enrolar barbante nele todinho, ó. Pode ser sisal também. Enrola. E depois você dá um pinguinho de cola instantânea nas duas pontas. Só pra se certificar que não vai soltar, tá? Não vai soltar porque já é adesivo. Mas como eu não quero que a ponta fique desenrolando. Eu faço isso. Dá uma pinguinha ali de cola instantânea nas duas pontas. Lembrando que o arame você vai cortar do tamanho que você quiser. E é arame galvanizado. No caso aí pode ser o 14 ou o 16. Feito isso, vou pegar um pincel seco de cerdas mais duras. E vou pegar a tinta verde pistache. Você pode fazer da cor que você quiser. No caso eu quero verde. Mas você pode usar rosa, azul, enfim. É um trucão aí. Pra quando você não tem uma base. Você fazer e dar um efeito bem legal. Pra enfeite de vaso e tudo mais, tá? Se você for usar pra enfeite de chimarrão. Se lembre que a parte que fica dentro do chimarrão tem que ficar só no arame, tá? Não pode estar ali com o barbante. Então, toma cuidado aí. Colinha branca no centro das florzinhas. E vamos colocar miolinhos amarelos. Ou da cor que você quiser. Aqui é só uma sugestão. Você se joga aí. Pega a ideia. Se joga e monta um monte. Boas vendas, tá? Não se esqueça. É muito bom a gente ganhar presente do CompreGanho. Mas melhor ainda é lucrar com eles, né? Afinal, lucrar com o presente que a gente ganhou é bom demais. Ó, feito isso, já secou. Pega os cogumelos secos. Os meus cogumelos que eu fiz ainda estão molhados. Então, eu vou fazer no cogumelo que eu tenho aqui seco. A mesma sombra que eu já ensinei. Com a tinta acrílica, laca rosa. Pode ser o rosa que você quiser. Aí, aplicar com a mesma coisa, mesma técnica. Pincel seco. Tira todo o excesso no papel. E aí, passa só ali nas beiradinhas. E na base eu usei o azucaripi, tá? Deixa secar também. Musgo, gente. Pega musgo, ele tá durinho. Umedece ele com água. Deixa ele lá. Espera um pouquinho que ele vai ficar molinho, tá? Enquanto isso, vamos colar as nossas florzinhas com cola branca ao redor ali da nossa frase. Lembrando, como eu sempre falo pra vocês, aqui é só uma sugestão. Vocês podem fazer como vocês quiserem. Pode usar borboletinhas. Ah, usar o regador também que vem nesse kit presente. Eu não tô usando o regador aqui. Tem outro vídeo usando o regador. Nesse eu não tô usando ele, mas vocês poderiam usar, tá? Então, é se jogar mesmo. E aí, eu vou colar o passarinho com cola instantânea, ó. E deixa ele ali secar. Certo? Cuidado com a sua placa quando estiver trabalhando com cola instantânea. Vou fazer uns rolinhos de massa natural pra fazer o suporte de trás das minhas peças. Depois eu tampo tudo com musgo. Massa natural é úmida. Tá ali molinha. Cola instantânea. E faço um suporte, ó. Tá vendo? Colo com cola instantânea ali, ó. No meu arame. E coloco cola instantânea em cima. E aí, eu colo o meu aplique que já tá prontinho ali, ó. E ele já fica firme. Depois eu tampo isso daí com musgo e jóia. E aí, você vai ver onde você quer colocar as peças antes de você colar, tá? O seu suporte. Primeiro, verifique. Vou colocar mais um ali pro meu girassol. Ó, eu quero o girassol meio de ladinho. E aí, cola instantânea e cola. Gente, aproveitem o compra e ganho do dia 3 ao dia 16. Nas compras acima de 50 reais, fora o valor do frete, use o cupom PRESENTE. E aí, você vai ganhar esses dois presentões junto com a sua compra. Mas, você só vai receber os dois presentes se você usar o cupom. Se não usar o cupom, o nosso sistema não acusa que tem um presente. E aí, infelizmente, não é enviado, tá? Então, só ganha quem usar o cupom PRESENTE nas compras acima de 50 reais, fora o valor do frete. Feitas do dia 13 ao dia 16 de outubro de 2020. Aí, ó, eu vou acomodar com um musguinho em cima ali daquele suporte que eu fiz, antes de eu colar meus cogumelos, tá? Eu escutei, eu escolhi o cogumelo grande e o pequeno. Você pode fazer vários e deixar... Gente, o legal de fazer essas montagens é que você faz vários cogumelos, várias flores. E deixa tudo ali, vários apliquinhos. E depois, na hora que você vai montando, você vai pegando tudo aquilo que você fez, que já tá seco. Fica super fácil a montagem. Aplica cola branca. Atrás ali, ó, atrás das minhas florzinhas, eu quero um pouquinho de musgo. Então, eu aplico cola branca e vou colar musguinho por trás. E também vou colar musgo em cima dos suportes que a gente fez, pra disfarçar, tá bom? E olha que lindo que fica. Use e abuse, né, do seu presente do cumpri. Ganha raso nessas peças. É só esses dois presentes aí. Não esqueça, do dia 13 ao dia 16, no ateliê Bia Craval, nas compras acima de 50 reais. Fora o valor do frete, use o cupom PRESENTE. Um beijo!